Olá queridos inscritos do canal tudo bem com vocês graças a deus comigo está tudo bem e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês algumas mudas que tenho de ervas medicinais de ornamentais e também de frutíferas então eu estarei mostrando para vocês algumas mudas que eu tenho aqui né no saquinho que está sendo preparadas para serem plantadas no sítio que brevemente vai estar mostrando para vocês todo esse processo todo esse projeto tá iniciei também uma coleção de plantas frutíferas né e estou aí é com esse projeto e o projeto está andando graças a em deus e quero apresentar para vocês no vídeo de hoje mostrar para vocês aí todas essas mudas que tem aqui então queridos eu quero apresentar para vocês alguns mudas aqui que tenho para levar aí para esse projeto e quero apresentar para vocês em especial aqui no canal e que vocês venham aí conhecer conhecer essas plantas maravilhosas eu me apaixonei por essa área área de plantas e é uma área que cada dia mais você se apega cada dia mais você estuda cada dia mais você ama então gente vamos conhecer aí é aí queridos as minhas mudas vou apresentar para vocês uma por uma essa aqui é a essa muda do araçá araçá boi ou araçá amarelo né ou goiaba araçá outros também chamam de de fruta e orgute e essa essa plantinha aqui gente ela é da mesma família da goiabeira e eu tenho aí em algumas mudas algumas mudas né tem essa daqui também é essas aqui são da planta araçá tem gente tem um pé maior ali esse aqui é a planta canela a muda da canela está esperando o momento é aqui nasceu por acaso o meio de jambeiro né semente nasceu aqui na terra próxima aqui e eu vou estar mudando também para o saco essa aqui e as mudas da carambola tá temos aí a carambola essas daqui são as graviolas tem um várias mudas aí várias mudas aí de graviola eu tenho aqui essas mudinhas aqui da palmeira lec essa aqui é a palmeira lec essa daqui é a hora pronobis ou a rosa madeira como é conhecida também né aqui eu tenho a pitaia pitaia branca são as mudas da pitaia eu ganhei um galho e desse galho eu fiz nove mudas né botei no saquinho é três ainda não saíram galho ainda estou aí aguardando vendo que vai dar tenho aqui a palmeira palmeira vai e são já estão um pouquinho grandes né essa aqui a gente chama de planta buscopan é a mesma então nasce nas mudinhas aí muito barulho gente que aqui por perto aqui próximo tem uma estrada depois eu vou estar apresentando aí para vocês então eu tenho aqui é a muda do biribá esse aqui é o biribá tá essa outra aqui tinha um inseto que estava destruindo ele mas ela tá é nascendo vários galhozinhos né aqui é a muda da fruta pão aqui a muda de manga que daquela muda grande né medicinais eu tenho esse aqui esse aqui gente é a muda do jucá muito difícil plantei dez sementes e só deu certo essa daqui aqui eu tenho é medicinal a muda da mutamba aqui são as minhas mutambeiras essa aqui é uma frutífera rara essa aqui é a marirana talvez vocês nunca ouviram falar tenho aqui algumas mudas vou mostrar pra vocês é em outro local algumas sementes que a gente colocou para germinar e estão nascendo estão nascendo esse aqui é o cajá né a cajarana é aqui no amazonas eles chamam de taperebá e aqui são mais mudas da palmeira tem muita muda de palmeira aqui tem uma muda do tamarindo são os meus pés de tamarindo e tenho aqui mais mudas temos aqui a do abacate e essa muda aqui é da planta noni tem algumas mudas aí do noni essa daqui eu apresentei para vocês no vídeo aqui essa semana essa aqui é a muda do marie ela é única só tenho ela aqui essas daqui são mudas do cupuaçu tenho aqui aqui é algumas mudas de algumas plantas do nordeste né então aqui são as mudas da ameixa do cerrado eu tenho bastante mudas dela tem aproximadamente umas 70 80 mudas esse aqui é uma muda muito especial essa muda do joar planta juazeiro olha que trouxe do nordeste para cá eu trouxe sete sementes mas somente essas duas aqui prosperaram vamos mais eu tenho aqui essa muda aqui é da andiroba andirobeira mais cupuaçu tenho aqui algodão laranja que é uma laranja é regional daqui do amazonas aqui logo mais eu tenho aqui tucumã tucumãzeiro a gente tem aqui gente apresentando em especial para vocês aqui é uma planta insulina essa planta a folha dela é doce eu lutei muito para conseguir deixar ela prosperar crescer ficou as formigas comeram até o talozinho dela e ficou só esse aqui ó e daí deu origem a esse eu tenho muito cuidado agora coloco é sempre aí algo para expelir os insetos que possam tentar impedir a planta de desenvolver e daí a folha salva olha esse aqui é de pirona em planta esse outro aqui é o anador e aqui a gente tem e a babosa né aloe vera e aqui eu tenho mudas de pitanga tudo isso aqui é pitanga para ir para para os vasos aqui do outro lado eu tenho uma uma outra planta que é da mesma família da graviola olha a folha aparece muito esse aqui é o araticum são mudas do araticum que estão muito bonitas eu tenho aqui outras mudas especiais que eu quero apresentar para vocês para vocês para vocês conhecerem aqui é tem aqui mais mudas essas mudinhas aqui é do apuruí é uma fruta rara aqui do amazonas é regional né que do outro lado eu tenho mudas de café apresentar aqui para vocês as mudas as mudas as mudas de café isso aí são os cafés que a gente tem aqui do outro lado eu tenho mudas da planta vick tenho aqui essa muda aqui é do saputi da planta saputi eu trouxe também do nordeste estou apresentando para vocês aqui o apuruí tem apuruí também e aqui está germinando a bio né como desenho do abil estou apresentando aqui para vocês no canal que do outro lado eu tenho mais mudas aqui tenho de manga tenho aqui o o jamelão né essa aqui é a muda do jamelão a gente conhece no nordeste por azeitona esse aqui o rabutã são as mudas do rabutã são novinhas tenho aqui as mudas da palmeira leque aqui tem uma outra muda especial que eu quero apresentar aqui para vocês deu muito trabalho para mim é conseguir salvar essa essa aqui essa aqui é a carnaúba e olha essa é a carnaúba está já com o olhozinho aqui para fora colocando a folhinha para fora deu muito trabalho trouxe oito sementes e só consegui germinar isso aqui com sucesso então eu coloco ela separada porque eu dou uma atenção em especial para essas pontas para essas pontas aqui tem o gengibre e apresentar aqui outras mudas aqui estou tirando uma muda do limão tangerina ele é misturado é mesclado né tenho aí essa aqui a era roxa muito bonita eu também estou cultivando aqui essa daqui a samambaia prata enfim são várias plantas que a gente tem aqui é para apresentar para vocês plantas especiais aqui eu ganhei mudas da palmeira rafis que são mudas que estão aqui é enraizando né aqui eu tenho mudas da samambaia havaiana ali tem mais palmeira rafis para ser transplantada se alguém tiver interesse aí só entrar em contato aqui nós temos lá veloz mudas então eu tenho aqui mudas da palmeira rafis então eu tenho aqui mudas da palmeira rafis essa aqui é a palmeira rafis tenho três mudinhas aqui e vamos apresentar mais aqui para vocês esse aqui é o cacau esse cacau aqui está muito bonito as mudas estão muito bonitas do outro lado a gente tem manga aquela manga grande né manga espada gigante e nós temos laranja mais laranja aqui regional é esse aqui é a muda do guajuru é uma planta rara considerada rara do outro lado aqui tem mais apuruí então gente é isso aí são as nossas nossas mudinhas aqui que a gente tem aqui nós temos a muda do bacuri tá aí tá aí olha muito bonito aí essa mudinha aí tá desenvolvendo com saúde aqui gente nós temos aqui a marirama foi colocado muitas sementes aí na terra porém germinou algumas algumas mudinhas aqui que a gente vai tá mudando também para o saquinho é uma planta também rara se alguém tiver interesse pode entrar em contato conosco aqui do outro lado a gente tem também aqui o engar e se é um engar da bagagem grande da bagagem gigante a gente tem aí então a gente tem bastante plantas para serem mudadas aqui essas pequenininhas aqui são chicória que a gente vai mudar aí para o canteiro hortelã muitas mudinhas mesmo a gente tem aqui a gente tem mais mudas nós temos mudas aqui do ninho indiano são vários mudas do ninho indiano são vários mudas do ninho indiano que a gente tem aí olha todas para serem transplantadas para o saco aqui a gente está colocou para germinar aí é a pomponha aqui nós temos bastante apuruí aqui estão aguardando o momento para serem transplantados a gente vai transportar quando eles estiver na quarta forma estamos aguardar quando eles estão aguardar quando eles estão aguardando esse momento e aqui ainda a gente tem algumas palmeiras palmeira leque até gravei um vídeo colocando eles na terra e elas já começaram a germinar aqui e colocarem a folhazinha para fora próximo aí para vocês verem aqui olha temos outra temos outra aqui então as nossas plantinhas estão aí se desenvolvendo e a gente vai apresentando aqui para vocês no canal nós temos aqui também a gente a muda do açaí está germinada germinadas aqui na areia já está quase no ponto aí para a gente mudar para o saquinho e esse açaí aqui gente ele é um açaí que dá o tempo inteiro é o açaí do parar e a gente está aí um projeto de cultivar alguns exemplares aí no sítio aqui nós temos aí As mudas do Buriti Olha, são várias Mudinhas aí do Buriti Que estão prontando Isso aqui também vai para o nosso projeto Que a gente tem Então nós estaremos levando aí O Buriti pra lá E a gente deixa germinar Assim No solo Com a temperatura E as condições Climáticas E de solos necessárias Para a germinação Do Buriti e depois a gente muda Para o saco Pra fazer a mudança é muito simples Daí olha Daqui é muito simples Pra gente fazer a mudança Para o saco, não pode deixar aprofundar Muitas raízes Porque a raiz do Buriti Ela aprofunda Com mais Profundidade Então Por isso tem que mudar Com o tempo Porque Senão você vai danificar A planta Você deixa passar muitos dias Então Ela leva aí mais ou menos Seis meses A um ano Para começar aí A germinar Então tem muita semente Aqui que a gente lançou E agora que começou A germinar aí As nossas mudinhas De Buriti Aí queridos Vocês Conheceram aí Algumas das minhas mudas Que aqui São poucas As que Eu tenho por aqui Mas A gente está ampliando Está buscando aí Algumas frutas Algumas ervas medicinais E ornamentais Para a gente ampliar aqui Tá bom? A gente vai apresentando aí Para vocês Para vocês que estão Inscritos no canal Para vocês que estão Me seguindo Através das redes sociais Não deixem de se inscrever No canal De dar o like De compartilhar o vídeo Para que outras pessoas Conheçam também O nosso trabalho Que Deus Continue Abençoando aí Cada um de vocês